Se a decisão for de substituir uma técnica competente como a doutora Graça Costa, é absolutamente normal. Agora, se isso de alguma maneira ajuda a superarmos essa dificuldade, que assim seja. A solução deveria ter ocorrido mais tempo, não é nem por questões pessoais ou por mérito ou demérito da titular. É por uma questão de imagem perante os seguimentos financeiros de comando corretivo de rumos na Petrobras. A queda dela já veio totalmente fora de hora, era um processo totalmente apodrecido e que a presidente insistia em mantê-la numa condição que ela já não tinha a menor credibilidade de estar à frente de uma empresa do próprio Petrobras. A saída dela pode ajudar, não mais do que a crise, mas a recuperar fortemente a credibilidade da empresa por conta de novas condições políticas que são criadas com um novo gestor. Mas certamente vai ajudar a Petrobras, no contexto do mercado, a ter um respiro, a ter um crescimento da sua credibilidade.